Desde esta segunda-feira, primeiro, a conta de água da Copasa está mais cara nas cidades mineiras atendidas pela empresa. O aumento de 4,21% foi autorizado em dezembro último pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, a Arçai-MG, e valem até 2025. Segundo a Arçai, nos cálculos para definição do valor são consideradas a inflação do período e as bonificações ou penalidades, de acordo com o cumprimento ou não das metas estabelecidas pela agência. Além dos serviços da Copasa, os mineiros e o restante dos brasileiros começam o ano pagando mais caro pelo óleo diesel e pelo gás de cozinha, que também sofreram reajuste de preços neste dia 1º. O motivo foi a volta dos tributos federais sobre os insumos. No governo anterior, as alíquotas desses impostos haviam sido zeradas. Agora, com a mudança, cada litro de diesel sofre um acréscimo de aproximadamente R$ 0,35. O ministro Fernando Haddad disse que as duas reduções feitas pela Petrobras em dezembro, de R$ 0,30 e R$ 0,27 por litro, deverão balancear o efeito do aumento tributário para os consumidores. Além do diesel, o biodiesel e o gás de cozinha também tiveram seus impostos federais aumentados. O biodiesel sofreu um acréscimo de R$ 0,15 por litro, o que impacta o diesel B, mistura vendida nos postos, com um aumento de R$ 0,33 por litro. Já o gás de cozinha teve um reajuste de R$ 2,18 por botijão de 13 quilos.